Nesse vídeo eu vou falar para você o que gosta, que tem ou que pretende ter um fuzil. Assim como para quem porta pistola ou treino de saque seja uma vida de treinamento, para quem pretende portar uma arma longa como um fuzil, o trabalho de engajamento, o condicionamento de trava é algo imprescindível e também carece de muito treinamento. É aquela ideia de você trabalhar esse ajuste aqui, buscando rapidamente localizar o alvo e ter condições de acertar o disparo. Diferente também de uma pistola que na minha concepção pode estar no podre destravada, uma arma longa como um fuzil deve estar travado o tempo todo, destravando apenas no engajamento. Para isso você deve permanecer com o seu dedo no registro de trava, no registro de segurança, na trava da arma. E assim que você faz o engajamento, você destrava. Desfazendo o engajamento, você trava. Esse é o trabalho de condicionamento de trava. E por que ele é tão necessário? Porque quando não estamos engajando o alvo, a arma solta em bandoleira, ela pode facilmente proporcionar o contato do gatilho com algum acessório, com algum equipamento, com a sua arma secundária, com porta-carregador sobressalente. Se você é um integrante de força de segurança e utiliza um colete tático, pior ainda. Para você que tem dificuldade em remular a bandoleira, vou passar dois macetes que talvez sirvam para você. Um deles é a ideia de você colocar quatro dedos na soleira da coronha e que esses quatro dedos, no mínimo, eles possam ficar entre a sua soleira de coronha e o seu queixo. A outra possibilidade é você colocar a arma na lateral do seu corpo e a arma tem que, pelo menos, permitir que você passe o braço por cima, né? Porque a sua axila, o seu sovaco, fica em cima. Você não vai ficar muito confortável, vai ficar bem justo. Mas você sabe que dessa forma, seguindo uma das duas possibilidades, você vai conseguir engajar o alvo, você vai conseguir manipular essa arma com uma bandoleira bem ajustada. Portar um fuzil e ainda trazer carregadores sobressalentes pode ser algo desafiador, quando você não é um integrante de força de segurança, não está equipado com bolete tático ou com cinto de guarnição com porta-carregadores. Uma alternativa para isso é um clipe do próprio carregador da arma, você consegue já levar dois carregadores com um clipe desse e a outra alternativa seriam clips como esse, tá? São clips que permitem que você leve um carregador sobressalente num bolso faca bem tranquilamente. Claro, você precisa de um bolso um pouco maior, mas é uma alternativa, inclusive, para fixar esse tipo de clipe num cinto. Dependendo da situação, você precisa deslocar-se rapidamente para uma situação de perigo, tem um fuzil, quer levar o carregador sobressalente para ir uma alternativa. Caso você se envolva numa situação onde tem que efetuar espaços, eu acho muito importante que você tenha se condicionado a aplicar o protocolo de combate. A ideia de não ficar restrito ao perigo iminente, à ameaça que você neutralizou e que tenha condições de escanear o ambiente, buscando novas ameaças, certificando que a sua arma continua em boas condições. Com uma arma longa, um pouco diferente da arma curta, para manter o controle dela, assim que você efetua os disparos, você abaixa levemente a arma para ampliar a visão periférica, buscando novas ameaças a 180 graus, traz a coronha para baixo do antebraço e junto de você, evitando que alguém facilmente agarre, buscando novas ameaças a 360 graus. Aqui nessa posição, você consegue observar bem a janela de ejeção, vendo se a arma está em boas condições e, se necessário for, pode até efetuar uma recarga tática, melhorando sua condição combativa. Ao portar o fuzil, eu recomendo que você tenha uma arma reserva, uma pistola preferencialmente. Essa arma, ela pode ser velada, no caso do contexto de proteção do lar, ela pode estar ostensivamente posicionada, no caso do integrante de força de segurança, do instrutor de tiro em instante. Em ambos os casos, ao lidar com uma pane no fuzil, eu recomendo que você não tente solucionar essa pane, não perca tempo. Faça a transição da arma principal para sua arma curta, é muito mais rápido. Depois, controlada a ameaça, verifique o que está acontecendo no seu fuzil e aí sim a solucione. Claro que isso serve para alguns cenários. Dependendo da situação, o integrante de força de segurança vai estar junto de outros integrantes. Ou seja, ele vai estar em equipe. Aí sim, ele pode solucionar, enquanto os outros não cobertura. Pensando num ambiente onde você vai estar sozinho, prefiro que você faça rapidamente a transição. Algumas dicas de transição de arma principal, de fuzil, para arma curta, pistola. Se você está portando um coldre ostensivo, é muito mais simples. Você fez engajamento, tentou efetuar a dispara, não foi possível, detectou a pane. Simplesmente soltando a arma à frente, você consegue alcançar a sua arma e fazer o saque. Se você não gosta dessa posição, você pode fazer essa posição aqui, onde a arma fica um pouco mais travada. Da mesma forma, você acessa a sua pistola sem problema algum. Em ambas as posições, a arma fica na frente, atrapalha um pouco a movimentação e não cabem para o porte velado. Porque você soltando a arma na frente, você obstrui o acesso à sua pistola. Para o porte velado, você precisa ter um pouco mais de cuidado a soltar, lateralizando um pouco a arma, para que você tenha espaço para limpar suas vestes e acessar a sua arma curta.